Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. As eleições de 2018 vão ter novas regras aprovadas pelo Congresso no ano passado. O financiamento poderá ser por um fundo público específico para as campanhas e doações de pessoas físicas. Os candidatos também poderão custear suas próprias campanhas. Esse autofinanciamento tem sido alvo de muito debate e disputa política e jurídica. O Congresso impôs limite de 10% de seus rendimentos para o candidato usar na campanha. Mas o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, determinou que o limite do autofinanciamento seja o teto para o cargo em disputa, valor que pode chegar a R$ 70 milhões para os candidatos à presidência da República. A decisão ainda pode ser alterada pelo próprio TSE ou pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Os deputados Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e Silvio Torres, do PSDB de São Paulo, analisam aqui no Câmara Debate os impactos desse modelo de financiamento. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Obrigado. Deputado Amin, por que essa divergência entre o que foi decidido no Congresso, que inclusive derrubou um veto que havia do Planalto, e o que foi determinado pelo TSE? É. Aliás, nesse caso, e no debate da chamada mini-reforma política, o deputado Silvio Torres e eu, para honra minha, tivemos posições absolutamente convergentes. De forma que nós não debateremos o que a Câmara votou. Porque a Câmara votou, a meu ver, certo. Ela estabeleceu um limite para o autofinanciamento igual ao das doações. Ou seja, se ninguém pode doar para outro mais do que 10% da sua renda, por analogia, o candidato abonado pode usar o mesmo limite. Claro, cabível ao cargo. O limite de gasto no cargo é que muda. E o Senado também votou assim. O presidente da República vetou, a meu ver, abrindo flanco na lei, para um texto inconstitucional. Porque ele permite o uso abusivo de dinheiro e o desequilíbrio econômico-financeiro, que junto com o desequilíbrio político e de poder, comprometem a democracia. Então, eu acho que o TSE, talvez mansamente demais, concordou com essa exorbitância inconstitucional e, a meu ver, imoral. E, além das demandas ao próprio TSE, eu acho que esse assunto vai ser resolvido pelo Supremo Tribunal Federal, que, de acordo com as decisões anteriores, vai zelar pelo equilíbrio. Então, é um erro que tem que ser corrigido. Neste caso, judicialmente, por causa da decisão do presidente da República. Deputado Silvio Torres, o senhor concorda? Qual vai ser o impacto desse, mantido esse autofinanciamento praticamente sem limites? Qual o impacto para as eleições? Olha, vamos só lembrar primeiro que, quando derrubamos o veto, tínhamos aqui na Câmara, no Senado, no Congresso, tínhamos certeza que seria revertida a decisão. Mas, o que se entendeu, ao que parece, é que, como foi derrubado esse veto em dezembro, ou seja, menos de um ano depois das próximas eleições, então, ele já não atingiria as eleições de 2018. O que significa que, talvez, isso valha para 2020, digamos assim, nas eleições municipais. Mas, eu, como o deputado Amin, nós temos expectativas de que o Supremo haja no intuito, dessa vez, no mesmo caminho que o Congresso decidiu. Porque, infelizmente, o Supremo, muitas vezes, tem decidido no sentido contrário das nossas decisões. Acho que pode haver, realmente, um desequilíbrio. Eu não acho, também, que seja um número tão grande de deputados que tenham capacidade própria de se financiar. Mas, que os exemplos das eleições municipais, alguns bastante conhecidos, é que levaram a essa dúvida, a essa polêmica, digamos assim. Um caso em São Paulo, com o prefeito João Doria, que destinou quase 5 milhões de reais dos seus próprios recursos para sua campanha a prefeito. E, também, em Minas Gerais, por coincidência, também o prefeito do PSDB, Vitório Medioli, lá em Betim, se não me engano, que também se autofinanciou. Mas, só o que eu fico em dúvida, o que é que levou o governo a vetar. Eu não sei que forças que agiram para que o governo vetasse o que tinha sido decidido pela Câmara e pelo Senado. Deputado Amin, tem alguma pista? Não, longe de mim, queria justificar ou explicar o metabolismo de raciocínio do governo federal. Eu me limito a avaliar. E eu avalio o que decidiu, mais uma vez, mal. Só queria considerar a complexidade do que o deputado Silvio Torres falou. Existe esse princípio da anualidade. Aliás, o texto que está escrito foi redigido por mim no Senado. A Constituição diz que só vale para uma eleição aquilo que foi aprovado... Um ano antes. Um ano de antecedência, até um ano antes. Esse até foi o que eu escrevi com a ajuda do senador Josafá Marim, numa revisão da Constituição. Esse é um preceito constitucional, e é isso que presidiu a decisão do TSE. Quer dizer, vetaram, mas vetaram dentro do prazo de um ano. Só que, na meu ver, o Supremo entrará em grande contradição se não considerar o aspecto do desequilíbrio econômico e financeiro que a regra estabelece e que o governo desconsiderou, o executivo desconsiderou. Mas, a mim, se posso interromper? Sim, claro. Não corremos o risco do Supremo também, depois, intervir em outras questões que foram decididas dentro do prazo, inclusive, de um ano da humanidade. Mas existe uma discordância jurídica se o prazo se refere à data da aprovação na Câmara, da proposta original ou do veto e mesmo... do veto ou da rejeição do veto, né? É, o que se diz é que é o prazo da sanção. Quer dizer, a lei tem que entrar em vigor com um ano de antecedência. Mas, se ela tem uma pendência, que é um veto a ser apreciado, isso é uma questão de mais alta indagação. Mas não é isso que eu considero. O que eu considero é o seguinte, respeitado esse princípio, é o desequilíbrio econômico e financeiro, é o mérito da decisão que pode levar o Supremo a, a qualquer momento, considerar que aquilo... Daí fica o questionamento do deputado Silvio Torres. Depois isso não pode abrir aí um precedente de... Não, sempre que houver. Isso o Supremo faz com frequência. Sim, mas já faz, né? Quando não motivado, inclusive. Um grande ânimo, né? Já faz essa... Um ânimo próprio. Agora, convenhamos, se é preceito constitucional que haja o equilíbrio ou a redução do desequilíbrio, é o que faz com que o prefeito, o presidente da República, o governador, não possa repassar verbas no período eleitoral, contratar obra nova no período eleitoral. A administração pública quase para o ano da eleição em nome do equilíbrio e com leis que nós aprovamos também. E com outras interpretações da justiça eleitoral, repasse de recursos, quando é que pode fazer, quando é que não pode, se a obra foi iniciada e paga. Então, já tem uma série de bloqueios. Então, o Supremo intervir nisso não será uma novidade e nem vai ser a última intervenção. Agora, deputado Silvio Torres, que tipo de candidato que ganha com esse modelo de um autofinanciamento sem limites, que é o que prevalece hoje? Simplesmente para não falar do Dória, o Trump. Quem ganha com esse modelo é o Trump. O Dória foi, no caso, o mais conhecido. Por sinal, está querendo ser candidato novamente, agora a governador de São Paulo. O que eu só queria lembrar é que o TSE, agora no dia 5 de março, pretende regulamentar toda, baixar toda a regulamentação das eleições. E, obviamente, isso vai estar incluído. O que vai dar margem é uma ação. É, a partir daí é que essa ação poderá ocorrer. Agora, eu também queria, só a título de informação, para mostrar a dimensão disso, o candidato a presidente da República pode gastar até 70 milhões de reais nessas eleições no primeiro turno e mais 35 no segundo. Os candidatos a governadores vão poder gastar, de acordo com a sua população, até 21 milhões de reais. Ao Senado, até cerca de 10 milhões de reais. Os deputados federais, no Brasil todo, poderão gastar até 2 milhões e meio de reais. E os estaduais, até 1 milhão de reais. Então, isso dá a ideia, por exemplo, de que uma pessoa que tenha 1 milhão de reais e deve ter bastante candidatos dispostos a gastar 1 milhão de reais do seu próprio bolso nisso, e isso realmente pode trazer um desequilíbrio maior. O que não acontecerá, eu acho, diferentemente do que o Trump fez nos Estados Unidos, eu acho que nós não temos pré-candidatos hoje, em condição ainda, em condição de gastar 70 milhões do seu próprio bolso. Eu fiquei sabendo hoje, eu fiquei sabendo hoje, eu fiquei sabendo hoje, eu fiquei sabendo hoje, num Estado do Centro-Oeste, tem um possível candidato a governador que tem renda declarada no ano passado de 130 milhões de reais. Já pode encostear toda a campanha. Não só a dele, como... Até do presidente. Eventualmente, a do presidente da República. O ministro José Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, tomou posse no TSE e disse que o tema reforma política é uma matéria inacabada no Brasil e que o financiamento é o pior desses seus problemas. Por culpa do judiciário, diga-se de passagem. Os senhores concordam? Vamos entrar em vigor a cláusula de barreira que reduziria o número de partidos, causa estrutural determinante da corrupção no Brasil, por culpa do Supremo. Eu não sei a que ele se refere especificamente, se é um ou outro item, mas nenhum de nós ficou satisfeito... Ele defendeu a redução do custo das campanhas. Nenhum de nós ficou satisfeito com o resultado do projeto de reforma política que teve... Houve intervenções claríssimas de órgãos do judiciário, nós não temos dúvidas. Deputado, a gente vai fazer uma breve pausa. Eu queria levar o seguinte. E faria bem a justiça eleitoral se acatasse a lei que exige, determina, a impressão do voto, que alguns confundem essa auditabilidade do voto com a perda do segredo do voto. A justiça eleitoral faria bem se se aplicasse no cumprimento desta lei, inequivocamente de interesse do povo brasileiro e da inequívoca vontade do Congresso Nacional. Deputado, a gente vai fazer uma pequena pausa e já retornamos. A Câmara de Debate está ouvindo os deputados Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e Silvio Torres, do PSDB de São Paulo. O tema é o financiamento da próxima campanha eleitoral. Continue conosco. A Câmara de Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e Silvio Torres, do PSDB de São Paulo. O tema é financiamento eleitoral. Deputado Silvio Torres, no bloco anterior o senhor falou dos limites de gastos em cada campanha. Ainda são valores muito altos, como diminuir isso? São altos, mas com certeza muito abaixo dos valores gastos nas eleições passadas. Disso ninguém tem a dúvida. Seja pelos valores declarados oficialmente, por aqueles chamados do Caixa 2, que, como se conhece, a história teve uma dimensão fenomenal no Brasil. Agora, o que precisa ser mudado, realmente, eu acho que, não sei se o ministro Barroso chegou a tocar nesse assunto, é o modo da escolha, o sistema eleitoral, que é da nossa parte, do caso do partido do PSDB, nós sempre defendemos, continuamos defendendo o voto distrital, seja misto ou seja o voto distrital puro, que é aquele em que os candidatos são votados dentro de distritos pré-elaborados, pelo próprio TSE, e lá a votação é majoritária. Então, você está mais perto do eleitor, a fiscalização é mais fácil, a interatividade é mais fácil. E, ao mesmo tempo, quando é o caso do sistema distrital misto, você pode, uma parte dos eleitos, serem eleitos de uma lista pré-ordenada dos partidos, e aí o eleitor vota, então, tanto no seu candidato do distrito, como na lista partidária. E o resultado disso é que vai dar o resultado do número de deputados eleitos, no caso, para o partido. Eu acho que esse sistema, eu não vejo outro sistema que possa se aproximar mais, possa se aproximar mais o eleitor do seu candidato, e também o que possa ser o menos custoso para as campanhas eleitorais. Deputado Espiridão Aminho, o senhor acha que pode ser uma alternativa para o futuro e mudar o sistema eleitoral? Eu já defendi, eu já propus sistema distrital misto em 1979, no meu primeiro mandato de deputado federal. Mas, no mundo real, a causa maior da corrupção do Caixa 2, além da índole das pessoas, é a proliferação de partidos no Brasil. E foi isso que eu quis dizer, que a justiça eleitoral, a justiça brasileira, tem responsabilidade por esse erro, com 40 partidos políticos, com coligação nas eleições proporcionais. Quer dizer, o distrito também acabaria com isso. Acabaria com isso. Havia dois ou três partidos, no máximo, como é o caso da Inglaterra, que tem três partidos vigorosos. Eu defendo o seguinte, que no atual sistema, que é o proporcional, proibida a coligação, nós vamos ter uma redução para seis partidos no Brasil. E com seis partidos é evidente que a despesa não será diminuída se não houver a introdução de um distrito eleitoral, de distritos eleitorais, num Estado como São Paulo. Você imagina fazer a campanha estadual em São Paulo, para ser deputado estadual, o custo que isso permite ou enseja para um candidato. Vai ficar complicado. Um número menor de partidos reduz em muito a disputa. E é quase que um distritão que nós vamos ter. E os partidos mais fortes atrairão os candidatos com potencial de vitória dos partidos mais fracos. E em vez de pagar pedágio, fazer coligação e eleger um único candidato de um partido pequeno, até desprestigiando o companheiro leal, como acontece pelo Brasil afora, eu acho que a redução de partidos com a cláusula de desempenho, modesta que nós aprovamos agora, modesta, muito diferente da de 1995, que numa lei ordinária, estabeleceu patamares maiores, eu acho que o bom senso e a experiência dos erros vai fazer com que o judiciário brasileiro nos ajude a aperfeiçoar este modelo. Até que surja o ideal mencionado pelo deputado Silvio Torres, que nos colocaria em um outro patamar, onde há prós e também há uma série de posições contrárias. Deputado Silvio Torres, a que o senhor atribuiu essa dificuldade em se avançar em uma mudança no sistema eleitoral? Essa discussão, como o deputado falou, desde a década de 70 ocorre na Câmara, desde a redemocratização da Constituição de 88. O ano passado a gente teve essa discussão novamente e por que isso não avança na Câmara? Bom, eu acho que a primeira causa é o interesse pessoal de cada candidato. Eu não tenho dúvida com relação a isso. O candidato se elege por um sistema, aí você vem e propõe uma... Ah, vamos mudar o sistema. Aí ele vai dizer, não, porque eu me elegi assim, eu vou mudar e vou acabar perdendo as eleições. Porque é sabido que os deputados se elegem e já estão vislumbrando a próxima eleição, aqueles que querem continuar na carreira. Então, tudo o que acontece nessa área de reforma política passa por essa autoavaliação dele. Nós tivemos próximos de aprovar o fim das coligações proporcionais, aliás, foram aprovadas para 2020, já não vão existir nas eleições municipais. E, ao mesmo tempo, como lembrou o deputado Amin, nós íamos aprovar uma cláusula de desempenho que é aquela que estabelece que os partidos têm que ter o mínimo de votos no Brasil todo para poderem ter direito aos espaços partidários, fundo partidário, enfim. E aí houve uma intensa negociação que baixaram, que acabou baixando muito as nossas expectativas. Mas, mesmo assim, imagina-se que agora, em 2018, o resultado das eleições vão levar a 17 ou 18 partidos só apenas que vão sobreviver. O que já é um avanço. Eu acho que, a partir daí, nós vamos poder avançar nas outras questões que têm à frente o voto distrital. No nosso caso, inclusive, do PSDB, volto a repetir, o parlamentarismo é o nosso foco para o futuro, o mais próximo futuro possível. E eu acho que se atribui a isso, correspondendo a sua pergunta, a esse interesse pessoal, e também há certos núcleos que vêm à Câmara e são de religião, de popularidade, pessoas que são votadas no Estado... Profissional. É, profissional, são votadas no Estado todo. Então, para eles, não interessa ter um distrito e disputar o voto majoritário nesse distrito. Deputado Amin, voltando ao tema financiamento, o senhor acha que esse modelo de financiamento misto foi o mais adequado? Foi o necessário e o possível, depois da Lava Jato. Não havia condição de você afrontar a decisão do Supremo, que substituiu o Congresso na proibição do financiamento por empresas. Na contramão, diga-se, do que aconteceu nos Estados Unidos, que em 2010 autorizou que pessoas jurídicas e corporações participassem da disputa eleitoral, pelo menos do ponto de vista financeiro. Houve até um episódio curioso, lá em Maryland, em que o sujeito escreveu a empresa dele para disputar a eleição. Não conseguiu porque não tinha título eleitoral. De um deboche. Quer dizer, já que a empresa pode decidir a eleição com dinheiro, quem sabe se ela se candidata. Então, eu acho que nós estamos num momento de transição. O nosso problema no Brasil é que não há o hábito do eleitor, do cidadão, querer bancar. Não temos esse estágio de compreensão. Então, o financiamento público tem que ser o arrimo para reduzir o desequilíbrio econômico e de poder entre a oposição e o governo, e entre o mais rico, o mais abonado e o não abonado. Então, eu acho que a decisão do Congresso foi a possível, foi uma decisão politicamente justificável, não só explicável. O senhor concorda, deputado? Só vou lembrar que o financiamento público, esse financiamento que vai bancar as eleições, ele tem a origem dos recursos, vem, primeiro, dos recursos que já eram gastos pelos próprios partidos políticos, nos programas partidários que tem ao longo dos anos, nos anos não eleitorais, especialmente. E também os deputados e senadores abriram mão de parte expressiva das emendas de bancada. Então, em termos de orçamento, não houve uma nova despesa. Agora, é muito, sim, talvez ainda seja muito para os padrões, digamos assim, de financiamento de vários setores importantes da educação, da saúde. Mas, como lembrou o deputado a mim, não sobrou muita alternativa. Especialmente nesse modelo em que a gente tem coligações autorizadas, temos 40 e tantos partidos. Eu acho que nós podemos evoluir. Quem sabe, e eu defendo isso para voltar o financiamento de empresa com limitações que perfeitamente poderão ser fiscalizadas pelo poder público, pelo próprio eleitor, com muita transparência, sem que isso precise penalizar o orçamento público. Deputados, a gente está chegando no fim. Gostaria que em um minuto vocês fizessem suas considerações finais e falassem das expectativas para o equilíbrio da disputa nos próximos anos com essas mudanças que vão ser implementadas? Quais as expectativas? Nós estamos em uma transição. O deputado Silvio Torres foi muito feliz. Quem sabe se vamos chegar lá. Vamos chegar, inclusive, ao financiamento por empresas, mas de maneira responsável, não com a empresa bancando A, B, C e D para ganhar de qualquer jeito, como já aconteceu, e com limites mais rigorosos dentro de um orçamento que está declinante. O bom é o seguinte, a flecha não está para cima, a flecha está para baixo. E nós temos que apertar um pouquinho mais para que haja equilíbrio e o eleitor possa realmente escolher, afastando possibilidades de suborno. Acho que isso é aperfeiçoar a democracia. Deputado Silvio Torres. Só para lembrar que essa primeira experiência foi feita nas eleições municipais de 2016. O resultado foram eleições muito mais baratas, sem dúvida nenhuma. Houve também muitas denúncias de Caixa 2. Muitas fraudes. Muitas fraudes que ainda estão sendo apuradas. Agora, a experiência sem o financiamento privado, com apenas financiamento público, doação de pessoas físicas, como lembrou a mim, que não tem essa cultura, é por umas eleições gerais. Presidentes, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Então, isso é que vai nos mostrar qual é a consequência dessa decisão. Nós esperamos que o Brasil saia melhor, tanto quanto a sua democracia, mas quanto a vontade do povo também eleger seus representantes, aqueles que ele acredita. Está ótimo, deputados. Muito obrigada pela presença. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre financiamento eleitoral com os deputados Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e Silvio Torres, do PSDB de São Paulo. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto